Se vocês estiverem percebendo uma cara inchada e uma voz um pouco estranha, não se preocupem é que minha garganta tá um pouquinho inflamada, mas tá tudo sob controle, tô tomando remédio e já tô melhorando, tá? Só pra avisar mesmo Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os meus produtos favoritos de setembro e outubro Bora lá? Se você tá chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Aproveita e já se inscreve pra não perder nenhum conteúdo Toda semana eu posto pra vocês vídeos com temas variados e com certeza você vai se identificar com algum deles Agora sim, vamos pro vídeo Então sim, bora falar de maquiagem, de produtos favoritos O primeiro produto que eu quero favoritar nesses dois meses é essa base da Mary Kay Essa é a base de cobertura média, inclusive eu acho que é a menos famosa da Mary Kay e foi descontinuada em algumas cores Não dá pra encontrar mais todas as cores dessa base, infelizmente mas eu acho a cobertura dela maravilhosa E ela é minha favorita já há muitos anos E aí eu coloquei na penteadeira cápsula e já tá quase no finzinho porque eu usei bastante Essa base deixa uma cobertura muito bonita na pele, eu tô com ela hoje E assim, é super favorita da vida mesmo e eu usei muito nesses dois meses Saindo de base e indo pra corretivo Um corretivo que eu me apaixonei nesses últimos meses foi esse aqui, ó, da Ruby Rose Ele é um corretivo de alta cobertura e a minha cor é a L2 Esse corretivo, gente, realmente tem uma cobertura muito boa Eu diria que a cobertura não é alta, é uma cobertura média Eu tenho bastante olheira, então assim, cobertura alta tem que ser alta mesmo pra conseguir cobrir Mas assim, tô usando sempre em todas as minhas maquiagens Ele deixa um acabamento bonito, tem uma boa cobertura Craquela pouco, como eu sempre falo, é difícil pra quem tem linhas de expressão Um corretivo não marcar Mas colocando a quantidade certa, aplicando com os dedos Eu acho que dá sim pra ter um acabamento bem bonito, mesmo com linhas de expressão Então esse corretivo com certeza foi, ó, muito amor nesses dois meses Com certeza é o meu produto favorito de todos esses que eu separei Quer dizer, tem outro ali também que foi super favorito Enfim, esse pó aqui da Playboy, gente, que é o Photon Micro Finish Powder Hum, muito international Não consegue, né? É o pó translúcido, esse aqui é o número 2 E é um pó, gente, que foi super baratinho Foi de 18 reais Vem bastante produto E a qualidade desse pó translúcido, minha gente, é simplesmente maravilhosa Ele deixa um acabamento aveludado na pele Sela muito bem, segura a maquiagem por mais tempo Deixa um acabamento bonito Não fica aquela cara de pó muito carregada Enfim, tô apaixonada Já quero fazer um estoque desse pó E com certeza foi um dos meus preferidos Mas como eu falei, tem aqui um concorrente forte também De favorito do meu coração Que foi, gente, esse Fix Makeup Plus da Dalla Makeup Gente, esse produto é uma bruma fixadora Daquelas tipo a Fix Plus da MAC Então, você aplica no início da maquiagem com a pele limpinha E depois que você faz a preparação com base, corretivo, pó e contorno Aplica novamente pra o acabamento da pele ficar mais suave e mais bonito E eu sinto que ela faz a minha maquiagem durar mais Ou seja, um produto com diversos benefícios Eu sou simplesmente apaixonada por essa bruma Sinto que não viverei mais sem ela Com certeza eu tô usando sempre Mesmo que eu faça uma maquiagem mais simples Como a que eu tô hoje Mesmo que eu faça uma maquiagem mais elaborada Sempre tô usando aqui essa bruma Que tá sendo muito favorita Ainda falando de maquiagem Agora eu vou favoritar pra vocês Um pó de contorno Na verdade é um bronze Esse aqui é o bronze divino da Eldora Eu recebi esse produto E me apaixonei por ele Tenho usado muito, muito Nas minhas maquiagens Ele deixa um acabamento muito bonito É pigmentado na medida certa É fácil de esfumar Então assim, só usei ele nos últimos tempos E de iluminador O produto que eu quero favoritar É esse daqui, ó Da Belly Angel Ele é bem baratinho E eu já tenho há bastante tempo Também coloquei na penteadeira cápsula E acabei usando muito ele Nesses últimos dois meses Eu amo esse iluminador Eu acho que ele tem um brilho bonito Tem durabilidade É dourado Eu acho que pro meu tom de pele Fica mais bonito Quando o fundo do iluminador é dourado Então assim, usei demais esse iluminador Outro produto que me surpreendeu demais Da Eldora Dos produtos que eu recebi Foi esse delineador em gel Que é da linha Viva da Eldora Gente, esse delineador Ele é muito, muito bom Ele aplica super fácil Fica bem pretinho E assim, deixa um acabamento E uma durabilidade Que minha gente É muito bom Ele não é muito caro Se eu não me engano Ele custa R$49 E como é um produto Que a gente usa pouquinho Eu acho que vai ter sim Uma boa duração Eu fiquei muito apaixonada Não costumo usar muito delineador Porque meu olho é pequenininho Então não favorece Mas das vezes que eu utilizei em mim E eu já usei em cliente também Apaixonada por esse delineador Com certeza quando acabar Eu vou comprar outro O último produto de maquiagem É essa máscara de cílios Também da Eldora Que eu tô usando hoje E gente, essa máscara faz milagre Hoje eu tô só com duas camadas E assim, o que ela faz no meu cílio É impressionante Porque eu não tenho, gente Eu não tenho, sinceramente Eu não tenho muito cílio Então eu tô usando Praticamente todos os dias Na minha vida É a máscara 5.0 Turbo 5.0 Da Eldora E assim, foi amor A primeira vista Paixão E com certeza Daquele tipo de produto Que acabou Já vou repor logo em seguida Pra finalizar Os meus produtos favoritos Dos últimos meses Eu vou favoritar pra vocês Um perfume E é esse aqui O Florata Blue Gente O cheirinho desse perfume É muito bom Sabe aquele cheirinho de limpeza Quando você toma banho E passa aquele perfume refrescante Esse aqui é muito assim Eu sou simplesmente apaixonada por ele Tenho usado todos os dias Inclusive pra sair também Porque eu gosto desses perfumes Que tem um cheirinho Que marca de um jeito suave Sabe? Sem ser muito forte Depende do dia Tem dias que eu quero Colocar aquele perfume Derruba mesmo Mas eu tô amando demais Usar essa fragrância aqui Que é muito suave Tem um cheirinho de limpeza Muito bom Muito refrescante Tem sido muito favorito E pra terminar esse vídeo Eu vou favoritar pra vocês Duas séries Eu não sei se eu já Favoritei série pra vocês Aqui nesse vídeo Mas como eu sempre Tô procurando novas séries Pra assistir De repente você aí também Quer uma indicação E eu vou começar Indicando pra vocês A série The Fosters Tem no Netflix Só não tem a última temporada Mas gente Vale muito a pena assistir A série fala da história De uma família adotiva É um casal de mulheres Que tem inicialmente Dois filhos adotivos E um filho biológico De uma delas E é muito incrível Aborda essa temática Da adoção E outras temáticas sociais No decorrer da série A história é muito Não é leve Extremamente leve Mas é muito boa De acompanhar Porque você entra Nos dilemas familiares Você vai se apaixonando Pelos personagens Então se você tá querendo aí Uma indicação de série Essa é uma ótima Pra você começar a assistir E maratonar Meu Deus que calor A última série Que eu quero indicar Pra vocês É a Esquenda Se você gosta De série de investigação Série policial Você vai se apaixonar A história gira Em torno Da presidência Dos Estados Unidos E tem também O escritório De advocacia Da Olivia Pope E toda a trama Segue em torno Da presidência Dos Estados Unidos E desse escritório De advocacia É muito legal É uma série Muito intrigante Que você se empolga E maratonar Gente Assim É muito fácil Então se você tiver Com tempo No final de semana Coloca Porque você não vai Conseguir parar De assistir Os personagens Também Tem aquele Que de mistério Você fica querendo saber Qual é a história De cada personagem É muito Muito legal Essa eu ainda Não acabei Eu estou na Quinta temporada São sete temporadas Mas eu já queria Indicar pra vocês Porque vale muito A pena E esse foi O nosso vídeo De hoje Eu espero muito Que vocês Tenham gostado Não esqueçam De se inscrever Aqui no canal De deixar o like Que é muito importante Pra mim E também Gente Eu quero pedir Mais uma vez Pra vocês Voltarem em mim No desafio Melios Eu vou deixar O link Aqui abaixo E lembrando Que se vocês Voltarem em mim Ou em qualquer outro Participante Mas eu espero Que vocês votem em mim Vocês concorrem Ao iPhone X Então o link Tá aqui na descrição Vai lá Clica O cadastro É super fácil Você pode usar O seu Facebook Deixa seu voto Deixa sua ajuda Pra amiga aqui Que vai me deixar Muito feliz Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau